Hoje é um dia tão especial Pra você Que não dá pra esquecer Ao invés de comemorar Eu queria te agradecer Por tudo que me fez Você me viu nascer, crescer e andar E a cada passo eu cuidava de mim Me ensinou tudo que eu sei e muito E agora é hora de dizer o que aprendi Minha mãe Minha mãe Você daria vida por mim Seu maior presente fui eu Então saiba que pra mim Nós somos iguais Pois você é o melhor dos presentes que Deus me deu Mãe eu te amo demais Tchau 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 Tchau